Em meio a essa pressão interna da cúpula, Biden recebe os líderes dos 32 países da OTAN em Washington, porque tem comemoração dos 75 anos da Aliança Militar. A gente... temos uma cúpula da OTAN em Washington? Como? Ah, tá. Nesse encontro da cúpula em Washington, os líderes dos 32 países-membros da Aliança estarão na capital americana, para comemorar então os 75 anos da OTAN. Na previsão, pessoal, na agenda, Biden deve fazer um discurso. Ainda não há a confirmação do horário, mas isso pode ocorrer e nós estamos aqui conectados, tá bom? Para poder compartilhar com vocês tudo aquilo que for dito por Joe Biden em relação aos 75 anos da OTAN.